Você já viu fundi de Red Bull? Pois aqui tem este e mais 99 tipos. Fica aí que a gente vai te contar tudo sobre esse lugar incrível aqui na Suíça. Olá pessoal, olha só a gente começando aqui mais um vídeo da Suíça. Esse país encantador que a gente gosta demais. Já fez alguns vídeos daqui que se você não viu você pode clicar. E a gente queria mostrar essa cidade linda coberta pela neblina. Dá pra ver até o sol redondinho ali, de tanta neblina que tem. Essa cidade se chama Lucerna, uma cidade que é pequenininha assim, quando você sente. Porque ela parece ser muito bucólica, mas ela não é tão pequena assim. Ela é grandinha, tem bastante coisa pra fazer. A gente já veio pra cá uma vez de férias e agora a gente voltou pra mostrar pra vocês como é a Lucerna. Tem muita coisa aqui pra fazer, mas eu queria começar dizendo que a gente tá, assim, em muito estilo. É grande estilo, não é Tiago? É grande estilo. É grande estilo pra começar assim. Ali ó, não sei se tá dando pra vocês verem direito, porque tem muita neblina. Ali é a estação de trem que você chega, assim, de qualquer lugar da Suíça. Você vai chegar naquela estação de trem. E a gente chegou ali de Engelberg. Veio andando menos de 10 minutos aqui com a malinha pra chegar nesse lugar, na beira do lago. A gente vai ficar nesse hotel aqui. Hotel Nacional. É um marco de Lucerna. É um lugar, assim, muito tradicional. A gente queria viver muito essa parte de Lucerna. Porque quando a gente veio da outra vez, a gente não se hospedou aqui. A gente veio de manhã, ficou o dia inteiro e depois foi embora à noite. Mas a gente queria ter a experiência de ficar aqui na cidade pra ver como ela funciona assim. O circular mesmo, né? Você sabe que quando você fica na cidade, é tudo diferente. Então a gente vai se hospedar aqui nesse hotel. Bora lá conhecer, gente. É um hotel cinco estrelas, tradicional. Vamos lá. Bem-vindos ao nosso quarto 316 no Grand Hotel National Lucerna. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Claro que quando a gente tá fazendo turismo, a gente sonha sempre com o dia perfeito, né? Chegar nos lugares, aquele céu azul, sol brilhando. Pois é, gente. Mas essa não é a realidade. E aí você tem duas opções. Quando você chega numa cidade e o tempo tá assim, ó. Mais ou menos. Você pode lamentar, achar ruim. Ou então dar a volta por cima e aproveitar tudo que a cidade tem pra oferecer. E olha, eu vou te falar que uma cidade como Lucerna, charmosa desse jeito, pode tá sol, pode tá chuva, pode tá nevando, pode tá essa neblina do jeito que tá hoje. Tem muita coisa legal pra fazer. E é por aqui, ó, que a gente vai começar o nosso passeio de hoje. Essa aqui é a Ponte da Capela. Ela é uma das pontes de madeira mais antigas da Europa. E ela tem uma estrutura de pedra logo aqui atrás de mim, que é a Torre d'água. Só que essa Torre d'água, ela tem uma coisa super curiosa. Ela já serviu como arquivo municipal, como prisão, mas como caixa d'água nunca. Então é um lugar pra você vir aqui, admirar toda essa beleza, curtir essa paisagem maravilhosa, seja com sol, seja com chuva. Vamos dar uma olhada aqui. Gente, essa ponte aqui, ela é de 1332. O Brasil não tinha nem sido descoberto ainda, essa ponte já existia. Ela foi particularmente destruída e reconstruída em 1994, mas ela não deixa de ser uma ponte super histórica, super importante aqui. E uma coisa legal, conforme você vai andando por ela, tem essas pinturas aqui. São mais de 100 pinturas feitas no século XVII, que contam aí a história dessa região. Por falar em região, uma coisa muito legal aqui desse ponto, é que é exatamente o encontro do rio com o Lago Lucerna. E é isso que faz a divisão entre a cidade velha e a cidade nova. Uma das coisas mais gostosas de você fazer aqui em Lucerna é você ficar atravessando de um lado pro outro. E aí você vai tendo essas vistas diferentes. Mas mais do que isso, quando você para na ponte, você consegue ver esse lago de frente, gente. É muito gostoso, principalmente se você está nessa aqui e pode ver essa igreja enorme aqui, super bonita, que destaca muito no lago, que é a Igreja dos Jesuítas. Ela é super famosa aqui, ela é extremamente requintada por dentro. Então vamos lá conhecer a igreja agora. A gente já atravessou tanto pro lado, que agora é pro lado de cá, certo, Thiago? Vamos para lá, vamos para lá. Vamos para lá. Tá mais escondidinha aqui a Igreja dos Franciscanos. O estilo é completamente diferente, bem mais simples, tudo mais humilde, claro, como não poderia deixar de ser. Mas a igreja é muito bonita, tem uma energia super diferente. Então vale você dar uma olhada aqui. Mas nem a Igreja dos Jesuítas, nem a que é dos Franciscanos é a principal de Lucerna. A grande igreja da cidade fica do outro lado do lago. É para lá que a gente vai e vai mostrar para vocês como é que é. E aí A gente está saindo agora aqui da igreja e a gente vai para um dos pontos mais importantes agora aqui dessa cidade. Quando a gente veio a primeira vez, foi o lugar que a gente mais gostou. É uma escultura, mas não é uma escultura qualquer. É uma escultura que representa muito, ela é linda, tem um significado super legal. É para lá que a gente vai agora, porque a gente quer muito mostrar para vocês esse lugar. O lugar é maravilhoso, eu não vou falar mais nada. Vamos com a gente. Fica 10 minutos aqui da igreja, a gente vai caminhando e vocês vão ver o que é. Você sabe que se a gente estiver no caminho errado, eu vou processar o Google, né? Meu Deus! E olha o tanto de escada que tem para subir, gente, eu não me lembro disso. É, eu não lembrava de ser tanto de escada, não. Vamos embora, vai. Google, pode se preparar para o processo, tá? Porque é óbvio que estava errado. Agora o mapa acabou de atualizar. A gente vai ter que descer a escada e dar a volta por trás. Olha que beleza. Vamos embora. E é longa, enorme. Estou morrendo aqui. Bom, depois de subir naquela escada interminável sem precisar e também porque nessa época do ano, agora não são nem 5 da tarde, está completamente escuro, a gente chegou aqui quase sem luz. O leão, ele é iluminado, mas não dá para ver direito exatamente. A gente já veio aqui numa outra viagem e a gente tem fotos de dia com o sol. E assim, você vê ele refletido na água. É um lugar belíssimo, belíssimo mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho dessa estátua aqui, que é um marco de Lucerno também, porque ela é considerada a estátua de pedra mais triste do mundo. E assim, você olha para esse leão, é de cortar o coração, assim. Ele tem expressão, ele tem alma. É muito forte mesmo. Sabe aquele tipo de obra de arte que mexe com você? Porque realmente você consegue olhar para ele sentir dor, assim. Você percebe uma dor nele muito forte. Esse leão, ele foi esculpido diretamente na montanha, nessa pedra aqui. Então ele não é colocado ali. E ele foi feito em homenagem aos centenas de soldados que morreram na Revolução Francesa. Soldados suíços. Então assim, tirem os minutos para apreciar essa escultura incrível mesmo. Então pronto, é isso. Agora a gente vai jantar. E eu já vou adiantar que a gente vai num restaurante, talvez, mais típico da Suíça. É, Tiago, dá para falar isso, né, Tiago? Sem dúvida. Nossa, assim, nunca viro nada igual. Nada igual. Aqui em Lucerna está muito frio, ó. Dá para ver, Tiago? Dá. Está muito frio, uma noite gelada. Então a gente decidiu vir num restaurante muito tradicional aqui. Mas assim, eu acho que é difícil ter um outro restaurante tão tradicional na Suíça quanto um restaurante que só faz fundir. Esse restaurante é só para fundir. É, Tiago? Só mesmo. Não tem outro prato. Dá para entender o que é um restaurante só de fundir? Como funciona um restaurante só de fundir? Você fica pensando, né? Você chega e pede fundir e pronto, acabou. Só tem uma opção. Só tem uma opção, você acha, né? Não. Sem tipos de fundir. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Só na Suíça mesmo, para você ter esse tipo de opção. E aí o cardápio é tão complexo que a gente teve que pedir ajuda. A gente vai tentar explicar para vocês. É difícil entender. A gente acha que conseguiu pegar alguma coisa e escolheu um que logo deve vir. E a gente vai ver se a gente acertou. É um creme de queijo bem molinho. Quase uma sopa mesmo. Super bem condimentado com uns croutons. Nossa, bem gostoso. E olha assim, quente. Tipo, desce esquentando tudo. Logo vão começar a sair os casacos. Ah, não, hein? Que é esse frio. Na verdade, você abre o menu e ele te dá milhões de opções. Numerada mesmo. Número um, qual é o tipo, o que ele vem, essas coisas. Mas basicamente é o queijo misturado com alguma coisa. Você pode pedir algumas opções que vem com coisas separadas. Por exemplo, tem um aqui que é um tipo de fundir com três tipos de pães. Então vem um fundir normal e uma cestinha com pães diferentes. Só que tem um outro, por exemplo, que é com Red Bull. Sabe o que isso significa? Que eles cozinham o queijo, eles derretem o queijo com Red Bull dentro. Pra dar o gosto do Red Bull no queijo. Não só tem com Red Bull, como tem com vinho tinto, tem com whisky. Tem que assim, com tanta coisa. Eu tenho até que olhar. Com champanhe, pró-seco. Tiago, tá certo. E aí você tem coisas de comer mesmo, que você vem misturado. Vocês vão ver o que a gente pediu e aí vai ficar muito mais claro. E você tem, por exemplo, com parmesão. Você tem com batata frita. Gente, mas eu acho que batata frita vem do lado, né? Não tá escrito. Com pedaços de amêndoas. Você tem com curry e flocos de coco. Com tomate. Que tipo de gosto você quer que o seu queijo tenha? E aí você vai escolher esses fundis. O nosso fundi, pra vocês terem ideia, é o número 14. Que ele vem com linguiça e pedaços de carne. Uma porção generosa. Tem bastante queijo nessa panelinha, viu? Às vezes você pede o fundi e você fala Ah, não vai matar a minha fome não. Aqui deu. E esse saco aqui onde estão as batatas, ele é um saco térmico. Então elas ficam bem quentinhas lá dentro. E aí você molha elas quentes no fundi. Espetáculo, né? Vai começar o segundo tempo agora. E aqui temos então um fundi de chocolate meio amargo. Com frutas. Aqui tem banana, massa verde, kiwi, abacaxi e laranja. São vários. Então vem tudo nessa barquinha aqui. E mais uma cumbuquinha de chocolate meio amargo. O que mais a gente pode querer pra esse fim de noite frio? Nada, né? Comer. Bom, janta encerrada. Vamos passar pra vocês os valores desses fundis aqui. Porque como tudo aqui na Suíça, nada é muito barato, né? Mas vamos lá. Se você pinta só o fundi, o valor varia. De R$33,50, que é o fundi mais simples. Que inclusive é o fundi número 1 só de queijo, que leva o nome aqui da casa. Mas pode chegar até 59 francos suíços. Mas eles têm algumas opções de menus também. Que foi o que a gente pediu. Que vem com uma entradinha, o fundi e a sobremesa, o fundi de chocolate. Aí o preço varia. De 56 a 66 francos suíços por pessoa. É caro, mas vale a experiência comer um legítimo fundi suíço. Bom, assim a gente termina o nosso dia aqui. Tá frio, tá gelado. A cidade está cheia de neblina. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Até a próxima. Tchau.